Giro Internacional Patrícia Moribe Paris, sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022. Vamos aos destaques do noticiário internacional desta sexta-feira. A França se prepara para a passagem da tempestade Eunice. Cinco departamentos do litoral norte e noroeste estão sob alerta laranja. A tempestade deve provocar ventanias no litoral com rajadas mais intensas no período da tarde. Os ventos podem alcançar 140 km por hora, segundo o Serviço de Meteorologia Francês. Várias linhas de trem não vão funcionar. As autoridades locais aconselham as pessoas a permanecer em casa. Reino Unido, Bélgica e Holanda também estão em estado de alerta para a passagem de Eunice. A Rússia anunciou hoje a retirada de tanques perto da fronteira ucraniana no oeste do país e de armamentos que estão posicionados na Crimeia. A Rússia, segundo os Estados Unidos, havia posicionado mais de 150 mil soldados nas fronteiras com a Ucrânia, o que gerou temores sobre uma possível invasão. Moscou desmente essa intenção e anuncia desde terça-feira a retirada de suas tropas. A Alemanha acusou a Rússia de colocar a segurança da Europa em perigo com exigências do tempo da Guerra Fria. A declaração foi feita antes do início da Conferência Anual de Munique sobre Segurança e Defesa. A questão da Ucrânia deve dominar os debates que começam hoje e vão até domingo. Israel está prestes a suspender o passaporte de vacinação e outras medidas após a queda no número de infecções pela variante Omicron no país. O primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett, anunciou que a partir de 1º de março, o passe-verde, o passaporte vacinal em vigor no país há mais de um ano, deixará de ser exigido. O atual sistema vai expirar em 28 de fevereiro e não será prorrogado. Bennett prometeu anunciar em breve a suspensão de mais medidas contra a propagação da covid-19, como restrições a aglomerações e talvez até mesmo o uso de máscaras em locais fechados. O passe-verde é atualmente concedido apenas para moradores do país que tenham recebido três doses da vacina contra a covid-19, as duas primeiras e o reforço. E aí E aí E aí O que é isso?